Bom, quem chegou por último, ficou por último, aqui ao contrário. Rodrigão, e aí? A pergunta que não quer calar. Vocês estão juntos? Vocês pretendem ficar juntos? Como é? A gente conversou depois que saímos da casa e a gente pretende ficar juntos, sim. A gente não tá junto ainda, porque, assim, desde que eu saí, tá muito corrido. A gente não teve tempo nem de se relacionar direito, de falar direito, mas a gente pretende ficar juntos, sim. Quer dizer, vocês têm se encontrado? Não, só falado por telefone. Ah, vocês estão em locais diferentes, é isso? Você fica onde? Eu cheguei agora há pouco do Paraná, tava na minha cidade, em Maringá, e fui pra lá na sexta-feira. Quer dizer, vocês estão trabalhando já, é isso? Aprendendo compromissos profissionais. Estão se encontrando agora, só então? É? É isso? É, a gente tá se vendo agora. É hoje? É hoje, é? Eu sei, eu sei. É verdade, Gabo, boa, boa. Eu dei o primeiro cedinho da casa na Ariadna. Foi o dela. É, foi a Ariadna. Agora vai ser o primeiro do mais você. Podemos, podemos, podemos. Vai, 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 vai. Fala, 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 você. Ai, uma musiquinha. Então vai, olha, fundo musical, por favor. Fundo musical? Mas pode ser, por favor, aqui na frente. Vocês acabam de se encontrar. Não, já são, só pra gente comemorar. Rodrigão, arruma o cabelo. Vai, Rodrigão. Cabelo, cabelo, cabelo. O cabelo tá lindo, né? Arruma o cabelo aí. Vocês podem, por favor. Não, faz de conta que vocês se encontram. Nós não estamos aqui. Vocês acabam, ele acaba de chegar do Paraná. Vocês se encontraram agora. Agora. É um teste de ator também. Não precisa, mas faz com o coração, assim. Ó, o som tá bom, hein? O som tá bom. Vamo. Valeu, bonitão. Aê! Saudades. Ah, que legal. Sentem juntos, sentem juntos. Assim, quem leva na casa? Quem leva na casa? Quem vocês acham que leva? O Wesley, o Wesley. Espera aí, só pra saber aqui. Daniel, levanta a mão. Wesley, levanta a mão. Maria, levanta a mão. Ih, caramba! Acho que tem empate. Divididíssimo. Divididíssimo. Divididíssimo.